Saudações meus camaradas Retro Gamers, aqui é o Nelson Lopes e hoje galera, vamos falar de 5 jogos do Mega Drive que tem heroínas como protagonistas. E galera, valeu todo mundo aí que deixou seu like no vídeo anterior, deixou seu comentário, ajudou muito, o engajamento deu uma melhorada, mas ainda está longe ainda do ideal. Valeu todo mundo aí, então eu conto com a ajuda de vocês novamente aqui nesse vídeo, deixando seus likes, seus comentários e se for possível seus compartilhamentos, então solta a intro. Mais do que nunca, as protagonistas femininas estão presentes atualmente, seja nos filmes, em séries, quadrinhos e é claro, nos videogames. Mas anos atrás, essa força feminina era quase inexistente nos jogos eletrônicos, que em sua grande maioria eram predominantes personagens masculinos e antes do surgimento da icônica Lara Croft. E é claro, que tínhamos algumas exceções, e felizmente no Mega Drive contou com inúmeros razoáveis de game com protagonistas femininas, algumas que marcaram a época de toda geração e outros que nem são tão conhecidas assim. E eu selecionei cinco títulos memoráveis do Mega Drive, estrelados por jovens e belas garotas que não sonham com um príncipe encantado e não tem medo de colocar a mão na massa na hora de salvar o dia, até mesmo a humanidade. A série Vales foi uma das primeiras a ter um protagonista uma jovem garota. O seu primeiro game foi lançado em 1986 para o MSX e logo custou uma legião de fãs, garantindo assim várias sequências em vários consoles dos anos 80 e 90. Só no Mega Drive foram três títulos, sendo que o Vales 3 é uma grande obra-prima, aonde além da protagonista, o jogador pode controlar outras duas garotas. Isso mesmo, não temos uma, mas três personagens femininas principais, algo que até hoje em dia não se vê muito nos games. A história é uma sequência direta dos jogos anteriores. Mostram a jovem Yoko com sua espada mágica Vales na batalha contra o terrível Lorde das Trevas, que possui a espada gêmea de Yoko, chamada Litoos. Mas essa espada ainda é mais poderosa que a própria Vales. Glemes quer conquistar o mundo humano com seu exército de monstros. E, para impedi-lo, Yoko deve contar com a ajuda de sua irmã e a feiticeira Valna, e da elfa Chen. Toda essa história, super desenvolvida e madura para um jogo de plataforma da época, é contada através de belas cultscenes de anime entre as fases, composta por cenários e uma trilha sonora inesquecível. Yoko, Chan e Valna foram heroínas de respeito que deixaram saudade no mundo dos games. Lançado pela Wolf Team, a subsidiária da SEGA, El Vento, tem uma protagonista Annette, uma jovem peruana com poderes mágicos, que utiliza como arma principal um bumerangue. A história do jogo se passa durante a década de 20, quando os céus de Nova York são tomados por uma tempestade avassaladora. Porém, uma tempestade não é um efeito natural, é apenas um fluxo das forças malignas que se manifestavam em outra dimensão. Lugar esse é onde está aprisionado um ser maléfico, conhecido como Rastur, que é preparado para dominar a terra, e com a ajuda de uma poderosa aliada, a bela feiticeira Rastiana, agora cabe a Annette lutar para salvar a humanidade e deter as ambições de Rastur. Outro jogo incrível de plataforma, com uma história bem desenvolvida e com personagens marcantes, que na verdade é um spin-off do game Ernest Evans. A heroína de cabelos esmeralda ainda contou com outro título chamado de Annette Again, lançado apenas para o SEGA CD. El Vento é um jogo fantástico como um personagem marcante. Alisa Dragoon foi lançado em 1992 pela competente Game Arts. Apresentava gráficos muito bem feitos, com visual e feeling de fantasia muito encantador, uma bela trilha sonora, uma boa jogabilidade e diversão, e ainda por cima tem como personagem principal uma linda sex-garota. A narrativa conta em uma época dominada pela magia, dragões e lendas. O pai de Alisa foi brutamente assassinado na frente de seus olhos, quando ainda era uma criança. Por Baldo, o seu braço direito, a garotinha cresceu e agora quer vingança. Assim como seu pai, Alisa desenvolveu grandes poderes mágicos e a habilidade de controlar dragões e outras criaturas místicas, que podem ser usadas para ajudar em sua jornada, e é aí que a garota dragão vai em busca de sua vingança e justiça. E se quiser saber mais sobre o game, eu fiz a análise completa do jogo, que está no card acima, no canto superior direito. Infelizmente, o jogo é pouco conhecido por aqui. Dana foi lançado em 1991 pela EGS, apenas do Japão, onde o jogador assume o comando de uma guerreira de fazer inveja ao Kona, e que luta contra os poderes de uma fendiceira do mal, cuja identidade, na verdade, é sua irmã, que foi raptada quando as duas eram crianças e agora está possuída por um espírito maligno. Apesar de curto, o título apresenta cenários de fantasia medieval muito bonitos e criativos, aonde a nossa heroína está montada em cima de um ogro, e depois cavalos e grifos. A trilha sonora também merece destaque, composta por toda aquela atmosfera medieval perfeita para embalar a guerreira e sua espada. Um excelente jogo que, infelizmente, não recebeu o reconhecimento merecido quando foi lançado. A adaptação do famoso mangá e anime dos anos 90, Devil Hunter Yoko, foi outro game que chegou apenas no Japão. Lançado pela NDS Maisara em 1991, seguindo o estilo de plataforma 2D, o jogador controla a heroína Yoko, e utiliza sua espada para derrotar os demônios que estão invadindo a terra. O estilo do jogo lembra bastante a série Valles, até os nomes das heroínas são parecidos, mas com a dificuldade um pouco mais elevada. Os cenários são bem feitos, assim como as músicas que embalam a aventura. Só faltou mesmo mais cenas de animes entre as fases. Levando em consideração em que o material foi baseado, né, claro. Mas certamente é um jogo que os fãs do Mega Drive e os jovens guerreiros devem conhecer. Bom, vou ficando nessa. Até a próxima, galera. Por favor, deixem um like para não ajudar, que infelizmente nós temos muito pouco engajamento no canal. Valeu, falou, até a próxima, fui!